Angra do heroísmo é Charlie, numa vigília em homenagem às 12 vítimas mortais do atentado ao jornal satírico francês Charlie Hebdo, das quais 10 jornalistas e 2 polícias. Esta manifestação, promovida pela Delegação dos Açores do Sindicato dos Jornalistas, nas três principais cidades do arquipélago, foi igualmente uma ação em defesa da liberdade de imprensa. Jesus e Charlie é a expressão do momento e dá nome a esses encontros de cidadãos. Em primeiro lugar, homenagear os nossos camaradas franceses que foram brutalmente assassinados dentro da redação, o que por si só significa o vandalismo contra a liberdade de expressão. Depois, em segundo lugar e nessa sequência como consequência, frisar que é necessário manter uma janela aberta, uma porta aberta, um corredor aberto na imensidão daqueles que querem fazer calar o jornalismo. E, portanto, o jornalismo tem de voltar a ser aquilo que era, ou seja, fazer as investigações, não serem uns meros reprodutores ou papagaios de comunicados. E depois, em terceiro lugar, fazer valer, dentro das mesmas duas perspectivas, de que nós somos seres pensantes e somos seres verticais. Neste sentido, o representante da Delegação dos Açores do Sindicato dos Jornalistas defende o maior respeito entre jornalistas e sociedade em geral. Nem a sociedade respeita os jornalistas e acho que os jornalistas também já deixaram de respeitar alguma coisa, parte da sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Um jornalista, para ser respeitado pela sociedade, tem que demonstrar que tem liberdade e dentro da sua liberdade, credibilidade. Portanto, não estar enfeudado a nada nem a ninguém. E o jornalista, para confiar na sociedade, tem que perceber que a sociedade tem coragem de denunciar os casos de que sabe. Jassuí Charli é também o município de Angra do Heroísmo que se associou a esta manifestação de protesto contra o fanatismo, neste caso islâmico. Nós associámos esta homenagem por uma razão que é uma profunda crença no valor inviolável da vida, por um lado, e também no valor da liberdade. É porque o que está em causa, além da vida e além da segurança, e não apenas estes jornalistas, mas são milhares de pessoas que têm morrido exatamente por esta mesma razão. Basta vermos as notícias da Síria, as notícias do Iraque, os cristãos que têm sido mortos nesses países, as notícias que nos chegam um bocadinho, da Nigéria, um bocadinho de toda a fronteira do mundo islâmico, chegam-nos notícias verdadeiramente aterradoras. Portanto, está em causa algo que, além desse respeito pela vida, tem a ver com o respeito pela liberdade. As velas e os lápis foram colocados no chão da Praça Velha por jornalistas e outros cidadãos solidários para com as 12 pessoas assassinadas em Paris por três terroristas. Depois do ataque ao Charlie Hebdo, no dia 7 de janeiro, registaram-se três incidentes violentos na capital francesa, que fizeram cerca de 20 mortos no total. Je suis Charlie é o mesmo que dizer eu sou humano e prezo a liberdade. Obrigado. Obrigado.